Eu bebo cerveja. Ah, de novo? Mas é isso que a gente tem que falar? Ah, bom, tá, tá. Olha só, uma polêmica por causa da letra dessa música, ninguém se entende, a gente teve que até começar de novo o programa. Não é só aqui na bancada, tem famosos discutindo também por causa disso, gente. Olha aí, ó, que verdade. Eu bebo cerveja, 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 cerveja. Eu bebo cerveja, tá cantando errado. Quando o paredão toca, tem um coração de cerveja. Eu bebo cerveja, cerveja. Não, cerveja, cerveja, cerveja. Gente, né, cerveja, né? Eu vim aqui pra beber, passar a noite pra ver cerveja na noite. Você tá batendo muito mais que não meia, ó. E quando só no paredão toca, você gosta de ser um ator de sereia. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Onde tem moço? Chega seu batão de cerejo. Eu bebo cerveja. Cerveja! Eu bebo que bebo. Você só me beija. Me beija. Eu bebo e você me beija. Tem moço? E eu sou eu do Safadão. Nossa, agora eu fiquei em dúvida. Mas o Safadão tava cantando eu bebo cerveja. Como que é o certo? E o Tio Lipa tava falando que eu bebo cerveja. Nossa, agora eu tava. O certo é que tá no clipe que fez a abertura do programa que tivemos que fazer. Qual que é o certo? Eu bebo, você beija. Ah, é? Agora é isso. É porque na verdade foi uma estética da nossa irmã. Ela desvendando. É boa a música aí, gente. É sucesso. Mas deixa eu te perguntar. Será que o Safadão tava fingindo que ele não sabia? Eu não sei, porque aquele dia a gente cantou errada. Eu achei que era eu bebo cerveja. Mas é muito difícil de saber mesmo. É. É muito. Eu acho que ela foi feita intencionalmente pras pessoas erradas. Eu bebo também acho. Mas é boa, né? Porque eu beijo. É boa. Eu bebo. Cerveja. Cerveja. Eu beijo. Meia noite no meu quarto. Eu beijo. Ela vai. Cerveja. Um abajur cor de carne. É. É. E eu perguntava tudo em holandês. Eu acho que a mais que confunde o globo é tocando de biquíni sem parar. É. E trocando de biquíni sem parar. Trocando de biquíni sem parar. E na verdade, tocando de biquíni sem parar. Um abajur cor de carne. É cor de carne, né, Judi? É cor de carminho. Cor de carne. Ah, não é cor de carne? Não. Cor de carminho. Não. É cor de carne. Abajur cor de carne. Não é de carne. É cor de carminho. É cor de carne. Eu vou pro merchan. Vamos pra mais um recadinho. Nossa, hoje tá difícil. Hoje a gente não tá se entendendo. A gente não tá se entendendo. Nem ganhamos nada aí. Somos autores das músicas. Vamos pro recado que a Cecília se entende. É.